Dos palcos do futebol para o da Casa da Cultura de Santa Combadão. O Desporto Rei foi tema de conversa no primeiro colóquio Dão Fala de Futebol, promovido pela Autarquia de Santa Combadão, pelo Santa Combadense e o Pinguinzinho. Na plateia, muitos treinadores e amantes da modalidade puderam ouvir dos melhores que o país tem. Francisco Neto, Luís Conceição, Joaquim Milheiro, Rodrigo Magalhães, Fernando Pinto e Fernando Valente trocaram experiências e ensinamentos em cinco momentos moderados pelo jornalista do 00 Natural de Santa Combadão, Rodrigo Coimbra. Ministério, hoje aqui presente em Santa Combadão para falar sobre futebol, mais concretamente sobre futebol feminino e acredito que seja mais fácil falar sobre futebol feminino hoje do que há cerca de 10 anos quando entrou na Seleção Nacional. Sim, é diferente. Hoje as coisas estão, há mais visibilidade, temos crescido imenso nos últimos 10 anos, há mais de tudo, mais jogadoras, mais clubes, mais gente envolvida e acima de tudo mais comunicação social desperta e atenta para aquilo que é este fenómeno que tem vindo a crescer e vai continuar a crescer de certeza. Apesar de agora estar fora, tem uma ligação muito forte ao futebol viziense, conhece-o bem. É preciso ter ousadia para realizar uma iniciativa como esta que é promovida aqui pela Autarquia de Santa Combadão com os dois clubes da terra? Sim, primeiro é maravilhoso a ligação dos dois clubes da terra. Dois clubes, um projeto, acho que é um exemplo para aquilo que é uma boa sustentabilidade de um concelho pequeno, mas que é super bem organizado. E depois conseguir organizar este tipo de eventos no interior, trazer tanta gente, para mim é fácil porque estou a 20 minutos daqui, mas temos cá os meus colegas, o Luís Conceição, trazer o Joaquim Mulheiro e os colegas, o Valente, o Rodrigo, uma alta de grandes clubes, acho que é maravilhoso. Ministro, teve a oportunidade hoje de falar aqui sobre a realidade do futsal feminino em Portugal e se calhar a ideia principal é de que a qualidade está lá, só falta mais competitividade a nível interno e também a nível internacional. Sem dúvida, nós já temos dito isso, nossos portugueses temos muito talento com a bola nos pés, no feminino é igual. e na nossa modalidade, é isso, temos muito talento, igual ou superior às principais seleções, às principais adversários, só que depois falta-nos isso, é no nosso momento competitivo, que hoje o jogo cada vez é mais intenso, mais rápido, os momentos em que precisamos de mais intensidade, principalmente nos duelos, precisamos dessa, nota-se dessa falta de competitividade, e essa falta de competitividade, muitas das vezes é aquilo que elas também vão vivenciando ao longo da época desportiva, que é o contexto dos clubes, o contexto dos nossos campeonatos, porque as melhores acabam por se concentrar praticamente em dois clubes, dois, três clubes, e quando se defrontam umas com as outras é que o nível de exigência nos jogos já aumenta, e isso depois reflete-se um bocadinho, se andarmos depois aos restantes dos jogos, num campeonato com 20 e tal jogos, andarmos a passear, naturalmente que isso depois é pouco. É um momento de reflexão de futebol, daquilo que também é uma paixão, quer dos treinadores, quer da população portuguesa, quer em particular dos dois contextos que você referiu, dos pinguizinhos e do santo acombadense, vejo isto como um momento de evolução, de reflexão, de partilha de ideias e de construção de conhecimento, porque nós temos a possibilidade de contactarmos com diferentes pessoas, com diferentes perspetivas, e acho que destes momentos de reflexão em equipa surgem melhores ideias para o futuro. Comissário, com uma vasta experiência no futebol, é importante sair do Real Vado e vir para aqui, para esta troca de conhecimentos? Sim, eu acho que é muito importante, acho que tudo começa um pouco aqui fora, nós temos vivências no campo e experiências, mas fora é que as coisas vão crescendo na nossa cabeça e depois da maneira como vamos também criando ideias para depois as apresentarmos aos nossos jogadores para que elas se transformem dentro do campo. Portanto, eu penso que estar fora para mim é sempre uma oportunidade, eu costumo dizer que partilhar é aprender, é sempre uma oportunidade de poder expor aquilo que são as minhas ideias, a maneira como eu olho para este processo do futebol e do jogo em si e poder partilhá-lo e deixá-lo à discussão e levantar questões, que é um bocadinho isso que eu normalmente tenho feito com algumas provocações pelo meio para que a gente consiga melhorar esta modalidade, que no fundo é a modalidade que todos nós gostamos. Já há algum tempo que sentíamos necessidade de poder realizar um evento no interior com um painel tão ilustre. O João Lopes e o João Diniz, com a ajuda do Rodrigo Coimbra, com a desvados pelo Nelson, cimentaram esta ideia de forma muito sustentada, não foi algo que apareceu de um dia para o outro. Depois acho que a própria forma como isto está montado é particularmente engraçada, não é apenas um colóquio formal, há aqui uma conversa, há aqui um espaço para debate, que é muito giro. E depois, muito mérito de quem se envolveu, trazer um painel de oradores de excelência que de alguma forma valoriza muito os clubes, a região e acima de tudo o futebol. Acho que é uma excelente iniciativa promovida fundamentalmente pelos dois clubes e pelo Pinguinzinho e também com o grande dinamismo do Nelson, que é, digamos, a nossa referência do desporto aqui em Santa Comadão. E vejo esta iniciativa a dois níveis. Primeiro, o nível daquilo que é a formação, extremamente importante. Temos aqui das melhores pessoas a nível nacional para nos falar sobre futebol e daí a presença de um grande número de treinadores da região e do país e que tão importante é para perceber hoje as novas metodologias de formação dos jovens, fundamentalmente dos jovens. E nesse caso, Santa Comadão tem tido um papel preponderante com o Pinguinzinho. Depois, um segundo aspecto extremamente importante, que é a divulgação daquilo que é o trabalho que se faz no nosso Conselho e também, digamos, a promoção de Santa Comadão como um espaço onde é agradável viver e onde tem todas as condições, quer do ponto de vista das nossas paisagens, daquilo que é o nosso património, daquilo que é o nosso património arquitetónico e natural e que, no fundo, acaba por ser visível nestas iniciativas e, portanto, é também, do nosso ponto de vista, extremamente importante para a promoção turística do nosso Conselho. É ter competência, ter o apoio da autarquia, ter pessoas que, de facto, vivem o futebol e é fundamental que nós estejamos sempre atentos, porque a formação é hoje um aspecto fundamental que nós temos de ter em conta e, se não for assim, portanto, as pessoas ficam e é preciso trocar experiências, é preciso trocar um conjunto de conhecimentos que outros têm mais aprofundados para os pôr ao serviço de toda a gente. O pontapé de saída está dado com a promessa de edições futuras.